Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira É do Jardim Hidológico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A Prova Oral no Grande Corredor do Coa Como proteger a vida selvagem e como fazer regressá-la Dois apresentadores selvagens e envias de extinção querem saber mais Outra vez Já não pode ouvi-la Esta quarta-feira, a vida selvagem, ao vivo na Antena 3 Isto era a voz da Diana Duarte, reconheço perfeitamente Diana Duarte É verdade, Diana Duarte, e não só, está muito bem acompanhada Com o Pedro Prata, estão os dois no Grande Vale do Coa E eu estou no Grande Vale do Campolide Onde passei todo o confinamento E pelos vistos passo também alguns dias aqui neste programa Bom, antes de tudo, ouvintes da Prova Oral Hoje vamos falar de algo que não é muito comum neste programa Isto é, andava a redade há algum tempo Vamos falar sobre rewilding Mas afinal, o que é que é rewilding? A Pedro Prata vai esclarecer Queres esclarecer, Pedro? Antes de tudo, obrigado por teres vindo É, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui na Prova Oral E também aqui na companhia da Diana Como é que tem sido o comportamento de Diana Duarte? Já está aí há alguns dias Muito curiosa Com muitas coisas que passam aqui à volta Muitas novidades, acho eu É, ela é muito curiosa E olha, eu adoro binóculos E tenho aqui uma excelente oportunidade Para quem vem aqui ao Grande Val do Coa Para ver os animais Tem que andar assim, tipo Sherlock Holmes Em busca de pistas de canais Que animais é que tu viste, Diana? Eu já vi um grifo Já vi um grifo Não sabes o quê? O que é que é um grifo? O que é que é um grifo? Isto é a parte em que o Pedro entra e explica Já vi um papa figos E não é um vinho Eu indico o papa figos Espera lá, há um animal que se chama papa figos, é isso? Conheço o papa formigas Que está representado no jardim zoológico, inclusive O papa figos é uma ave A mais conhecida do público em geral Por causa de um vinho que tem Uma ilustração da ave no rótulo Essa denominação É verdade, é verdade Mas hoje nós vimos ao vivo Os papa figos Vimos os grifos Que são abutres Vimos várias águias De diversas espécies Tivemos na presença Dos cavalos Fomos vendo várias coisas Vimos uma raposa ontem à noite Vimos um carro Que está em extinção Ele estava a copular E foi interrompido Só para nós vermos É verdade Tiveram esse momento De ver o cabelo Desempenho da reprodução Aliás, nós Ouvintes da Provaral Não só estamos nesta transmissão Para a Antena 3 Como é habitual Estamos também Para as redes sociais Aí a vantagem é que estamos A colocar algumas das imagens Que a Diana Duarte Está a revelar Destes dias Onde tem passeado muito E tem aprendido O contacto Com a natureza Visto nós Que estamos sempre nas cidades Não temos esta Esta experiência De forma muito habitual Diana, o que é que tem sentido? Olha, eu gosto muito da natureza Eu gosto muito De andares A ver verdes, sabes? Dizem que reduz a ansiedade Eu sinto mesmo isso Não conhecia O Rio de Janeiro do Coa O mais parecido com isto Onde eu estive Foi o Kruger Park Em South Africa Também Na Serra da Arga Mas isto aqui É maravilhoso É enorme Parece um cacaba O Pedro vai dizer Quantos hectares é que tem Eu não sei de forma É enorme E a sensação que eu tenho Quando estou aqui É que quero voltar mais vezes E que não sei como é que Esperei 30 anos Para vir aqui Bom Isso é o que eu quero ver Depois Quando é que tu regressas Pedro Mas já agora Tu ainda não explicaste bem O que é que é o Rewalding Então O Rewalding é uma Uma palavra Que 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 é? Peraí De repente Acho que te perdemos Sim, sim Estavas-te a explicar Sim Estava a dizer Então O Rewalding é uma palavra Que surgiu recentemente Há coisa de 10, 15 anos No mundo Do que é a conservação da natureza Um setor Que tradicionalmente Tinha uma abordagem Muito conservadora Em si E pouco ambiciosa E o movimento De Rewalding Vem Um bocado Trazer uma nova vida A esta atuação No fundo Trata-se de Restaurar Restaurar Ecossistemas No sentido Que não estamos Só à espera De estancar O clínio Da biodiversidade Mas sim Encontrar Soluções Para que essa possa Melhorar Tornar-se mais abundante E aumentar Em diversas Paisagens Diferentes contextos De ecossistemas Habitados E composições de espécies E este movimento Tem vindo a crescer Na Europa Já tem uma relevância grande Neste momento Dez áreas Piloto Em toda a Europa Com abordagem Deste tipo E uma das quais É aqui o Grande Vale do Coa Que é uma paisagem Ao longo do Rio Coa E os seus afluentes Abarca toda a bacia biográfica Passa por muitas E diferentes Contextos Em termos de habitats E composições de espécies E o objetivo aqui É encontrarmos Uma forma De coexistência Com as entidades humanas De maneira a que A biodiversidade Que já está presente Neste contexto Neste território Possa aumentar Em diversidade Em abundância E também Em comportamento Ou seja Que torne O corredor Que se torne Reforçado Pela sua Conectividade Entre diferentes Espaços naturais E por isso Criar as condições Para que esta biodiversidade Seja mais fácil de ver Mais presente Mais perto Da vida das pessoas E quem venha A descobrir este território Seja marcado Pela exuberância Dessa biodiversidade Tal como ocorre Bom, já Ouvintes da Prova de Alvo Hoje vamos falar sobre Natureza Sobre Rio Alding Será que perceberam Aqui a explicação Do Pedro Prata Queremos que nos digam Sítios Onde a natureza Vos encanta Em particular Queremos Fazer deste programa Um programa Que seja Bastante esclarecedor Para todos aqueles Que nos ouvem Por isso não pensem Que vai ser um aborrecimento Não vai não Precisamos da ajuda A todos Envie-nos também Imagens Se tiverem imagens Vídeos Envie-nos tudo isso Passarada Bicharada Tudo é possível Hoje Na emissão Da Prova Que está Ao vivo Desde o Grande Val Do Coa Com a nossa repórter Diana Duarte Especialista Em passarada Na verdade Desde o Já não volta Já não volta Olha mas perdeste Também Sabes o que é que perdeste Rui Tendinha A dar um beijo A um sapo E Não se transformou Numa princesa Não Não se transformou Não se transformou Rui Pedro Tendinha Ele 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 Num circuito Muito chato De amigos Ele assume-se Como o gandhi Dos animais E ele Acha que todos os animais Do mundo São seus amigos Esse cara tem razão Ele tem razão Ele Ele tem uma Uma Predileção Por sapos Na verdade Sapos Rãs Ele Gosta muito Bom De qualquer modo Ouvintes da Provaral Enviem-nos as vossas mensagens Digam-nos O quanto a natureza É importante Para você Ou não 960386272 É esta a linha de Whatsapp A melhor mensagem Vai receber O que é que vai receber? O chapéu da Diana Duarte Exatamente Excelente prémio O chapéu da Diana Duarte Olha Acabas de ficar sem ele A Diana Despede dele No final deste programa Uma boa causa Então O chapéu da Diana Duarte Para a melhor intervenção de hoje 960386273 A prova oral Na WhatsApp WhatsApp Na prova oral Não é outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 960386272 Manda lá o vídeo E nós estamos sempre a ouvir-te Sabes Diana Sabem que Nestas transmissões Eu faço sempre este programa Há 20 anos E muitas vezes Os convidados Sempre que há um jingle Pensam que o microfone Fica fechado E muitas vezes não fica E eu estou sempre à espera Que alguém diga um grande palavrão Durante Ou alguma coisa Estou farto deste tipo Ou não sei Uma coisa assim E que as pessoas todas ouçam Que às vezes Às vezes pode acontecer Bom Espero que não Espero que Neste programa Em particular Neste Não se Isso não aconteça Até porque Não só temos Um extraordinário convidado Como temos uma fotografia De Rui Pedro Zendinha A dar o beijo A esse sapo E de facto Aconteceu aquilo Que muitos não previam É que não houve Nenhuma transformação Com este sapo É uma imagem Que pode chocar muitos Mas é uma imagem Que nós estamos a difundir Nas nossas redes sociais O Gandhi dos animais A dar um beijo A um sapo Enfim Vamos Vamos continuar com este Com este programa Estamos em direto Do Val do Coa Temos um primeiro Ouvinte Que é o João Correia Que quer deixar aqui Uma mensagem O que é que Quererá dizer A esta hora João Correia Vamos Vamos tentar perceber Aí está o João Olá Alvim Olá Diana Olá Pedro Prata Eu Fiquei muito contente De saber que hoje Estava o Pedro Prata Do Rio Wilding Neste episódio Da Prova Oral Eu sou suspeito Porque Eu tenho uma empresa De turismo Que é parceira Do Rio Wilding Portugal Que passa publicidade É a Vascor Que tem a Casa Gavete No Sabogal E só posso Eligiar este pessoal Do Rio Wilding Que tem Feito maravilhas Na nossa zona Do Val do Coa Desde a promoção Das mais diversas formas À criação De conectividade Entre as diversas empresas Que estão na área É sem dúvida Uma mais-valia Que chegou Ao nosso território Por isso quero Dar-vos os parabéns Pelo fantástico trabalho Que têm feito E que tenham muita força Para continuar E que andem connosco Caminhem juntos Connosco Por muito tempo Um grande abraço Um bom programa E tudo de bom Muito bem Pedro Já agora O que é que vocês Entretanto já fizeram? Deixa-me dizer uma coisa Pedro O Jorge Costa Aqui no nosso chat Do Facebook Diz assim Para quem gosta De passarada Uma atividade na natureza Que no interior Cada vez tem mais adeptos É o birdwatching E o que é que nós fizemos hoje? Birdwatching a manhã toda Birdwatching Então espera lá Viram o Papa Figs E mais? Vimos uma lista Estava com 41 42 Vimos uma garça real Vimos garças reais Vimos uma torneio Vimos um gripe Vimos a calçada Águia de Moreira Melhor real Melhor negro Papa Figos 40 e poucas espécies Assim numa manhã Às horas Sim E temos que a dar assim Caladinhos Não é? Porque eles sentem-nos E quando nós aproximámos Vimos um cuco Um cuco Numa parada no canal Foi super interessante Olha Diana Aqui alguém te aconselha A dares um auricular Ao Pedro E sim Eu também te aconselho Porque a voz dele Está claramente Ah já tem Já tem Agora Ah ok A minha questão melhor É isso? Muito melhor Então Ora vê lá Estamos aqui a tentar Melhorar as condições Para que os ouvintes Possam Cá está Agora Eu acho que ficou Agora melhor Sim sim Vamos logo ver assim Olha Vamos cá Atenção Atenção Estamos aqui a processar Mudanças técnicas Neste Funciona 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 Agora ficou Ficou o Pedro Com 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 Uma melhor voz Mas ainda bem Porque ele vai falar Mais do que tu Diana Ok ok Pedro Sim eu queria Agradecer a mensagem Do João Muito obrigado E de facto Pessoas como o João Que são empresários Que levam aqui Projetos e iniciativas Que também valorizam muito Este território Para a frente Têm que ser apoiados Nós criámos uma rede De negócios Que se chama Rede com a Selvagem Que agrega Desde alojamento Serviço de guia Transportes Produtores Que no fundo O que nós procuramos É que trabalhem Em maior sinergia Entre eles E possam Dessa maneira Oferecer Produtos Diferenciados E especiais E completos Para quem vem Visitar este território Procuramos fazer isso Com muita proximidade Temos pessoas No terreno Todos os dias A falar com Empresários como o João E outros membros Da rede com a Selvagem Para dinamizar Essa parte económica Que liga Diretamente Com o trabalho Que nós temos No terreno De conservação Que é um trabalho De restauro ecológico Porque é através Dessa mais-valia Socio-económica Que se renovam Estes territórios Tanto a nível Das pessoas Que cá estão No ativo Como na maneira Como olham Para estas paisagens E assim se identificam Com ela E tem o orgulho De as apresentarem Ontem à noite Estivemos Com um membro Dessa rede A fazer uma Visita E acho que foi Bastante notório O orgulho Com que ele falava Do seu próprio Território Já agora Onde é que tu moras Pedro? Então eu moro Na Guarda Numa cidade Que fica Muito próxima Já no limite Do que é O Grande Val do Coa Entre o Grande Val do Coa Serra da Estrela E é uma cidade Que me dá vantagem Para me deslocar A qualquer lado Temos o Abad E o escritório Também na cidade E eu sou Natural da Guarda Portanto Para mim Estou em casa Não sentes falta Das grandes urbes Eu já vivi Em muitas Grandes urbes Do planeta Durante muitos anos E honestamente Não tenho saudades E às vezes Considero Essa hipótese De algum dia Tenho alguma dificuldade Em ver-me a viver Numa grande urbe Outra vez Onde é que já viveste? Vivi Em Amsterdão São Paulo São Paulo Oregon Eugene Já estive assim Um pouco por todo o mundo Portanto Tenho alguma experiência Nessa altura O que é que fazias? Então Eu viajei Durante algum tempo Depois dos meus estudos Ou seja Eu sou formado Em Biologia E saí De primeiro Para Amsterdão Foi a primeira cidade Em que eu vivi Assim fora do país Para continuar Os meus estudos Fiz um mestrado Na Holanda E a partir daí Comecei a me envolver Em diferentes projetos De investigação E isso levava-me A diferentes pontos Do planeta Para viver E para Fazer a minha investigação E também Estive envolvido Em vários projetos De restauro ecológico Foi quando eu também Me envolvi mais Nestas matérias Na América do Sul Do Caribe América do Norte E por esses factos Tive bastante tempo A viajar Em diferentes sítios Vivendo em urbes Mas também Em sítios muito remotos Portanto Eu sou muito maleável Nisso O que é que é isso Do restauro ecológico? O que é que vocês faziam? Então O restauro ecológico É uma disciplina Da biologia Da conservação Da natureza Que é assim Bastante prática Ou seja Tenta encontrar Soluções Para restaurar Ecossistemas Que estejam De alguma forma Danificados Podem ser coisas Tão simples Como evitar Poluição A poluição Danifica os ecossistemas Mitigando Essa fonte De poluição O ecossistema Tem a capacidade De recuperar Outras vezes São ecossistemas Muito mais Degradados Ou incompletos Onde é preciso Intervir De modo A que Algumas das funções Do ecossistema Que são São executadas Pela via Dos seres vivos Que as compõem Ou seja As espécies E os habitais Possam De novo Desempenhar Essas funções E assim Criarem as dinâmicas Que permitem O equilíbrio Estável Para a manutenção Das populações De toda essa Biodiversidade Dessa biosfera Que mantém O planeta vivo Mas ao pé Ainda não vi o lobo E vai ser Muito difícil de vermos Eu próprio Vi muito Raramente Lobos Durante a minha vida toda Mas temos Indícios Da sua presença No território As suas inícios Os inícios mais Normais De se encontrar São os dejetos E isto é uma coisa Que os biólogos Gostam muito Já vi muito cocó aqui Já é uma coisa Muito presente E com esses dejetos É possível Determinar Além da espécie Estado de saúde Alimentação E até outros Indicadores genéticos Se for uma análise Mais aprofundada Ou a nível De identificar indivíduos Por exemplo Para além Desses Indícios Há também A câmera trapping Que é Fotoarmadilhagem Ou seja A utilização de máquinas Com disparo automático Para fazer registros De biodiversidade Hoje tivemos Uma grande notícia Eu vi um veado Estava lá um veado Vimos um veado Numa dessas máquinas De fotoarmadilhagem Num sítio Em que nós Confiávamos Por outros indícios Primeiramente pegadas E dejetos Que estaria um indivíduo Um veado Naquela zona O que indica Que está em expansão Porque é uma zona Nova De presença Do veado A população mais próxima Estável Está a alguns quilómetros De distância E nós já sabíamos Que havia ali Indícios Que ele estava presente E sabíamos também Que aquilo era um corredor Bom para ele Se movimentar Para a espécie Se expandir E andávamos já Há algum tempo A tentar ter uma prova Uma prova mais factual Dessa expansão E encontrar uma loira E lá apareceu o veado Ó Pedro Desculpa lá Como é que funciona Vocês têm basicamente Câmaras fotográficas Espalhadas pela 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 floresta Pelas árvores Deve-vos aparecer tudo Imagina Pode aparecer uma pessoa Pode aparecer um casal De naturistas Que estão a A fazer amor Por exemplo Era só que vos faltava Agora termos aqui Uma câmera A filmar-nos isto Pode-vos aparecer Tudo na verdade Pode-vos aparecer uma natureza Pode-vos Claro que aparecem Muitos Aparece tudo Pessoas Claro que aparecem pessoas Todo tipo Veio-te a passear Isso é genial A apanhar cogumelos A caça Aparecem cavalos Nós hoje tivemos Um piquenique Como é que se chama Aquela zona Nós tivemos Tivemos na propriedade Do Val Carapita Em Vilar Maior Sim Nós tivemos Um piquenique E os cavalos Estavam a passar por nós Cavalos selvagens Sorraia Em regime Semisselvagem Eu agora acabei de enviar um vídeo Para a produção Pode ser que passemos De cavalos selvagens Sim E um potro Estava lá um potro Pecanino Que já é enorme Tem duas semanas Já estamos a ver Aqui o vídeo Dos cavalos selvagens Isto parece um Nacional geográfico Basicamente Ouvintes da Provaral Que estão a ouvir Esta emissão Através da Antena 3 Sabem que nas redes sociais Tudo está a acontecer Com imagens Portanto é só Procurarem a Provaral No Facebook Ou no Youtube Ou no Instagram E vão perceber Aquilo que nós Estamos a mostrar É a rádio Em 2022 Com o recurso À imagem Deixem-me aqui colocar Duas mensagens Já agora recordar A todos que nos estão a ouvir Que estamos Ao vivo Do Grande Val do Coa Na verdade é a Diana Duarte Que ali está Eu também poderia estar É verdade Mas não consegui ir E assim fiquei aqui A representar a Provaral Em Lisboa Mas Estamos não só A mostrar Aquilo que a Diana Foi recolhendo Durante estes dias Como também estamos Com o Pedro Prata Que já nos ensinou Que é o Rio Alding Mas não vai ficar por aqui Vamos colocar aqui Duas mensagens Que nos chegaram Esta é do Márcio Cardoso Em vídeo Boa tarde Provaral Boa tarde Alvim Boa tarde Ana Duarte Só para Para acrescentar Há uma outra atividade Também tem muito interesse Para além do Birdwatching Que também se pode praticar No Val do Coa Se calhar não Mas que é o Birdshooting Não é fixe Experimentem Eu vi-me essas placas A dizer Birdshooting Era o quê? Caça autorizada Ou caça Sim Nós passámos por muitas zonas de caça Que estão identificadas Com Placas De zona de caça Não sei se era isso Que o ouvinte se referia O Birdshooting Mas eu acho Que o que ele se referia Era mais A fotografia De natureza Também acho Tirar fotografia Sim, sim, sim Que é No fundo Também uma atividade Muito interessante E complementar Do Birdwatching Porque Existe uma certa Competição Em tentar As melhores fotografias Dos melhores Ou das espécies Mais raras E sim Que há muita gente Dedicada a esse A essa complementaridade Entre o Birdwatching E o Birdshooting Nós costumamos A ver Os passos Com estes binóquios E há outros maiores E também Temos Um telescópio terrestre É assim que se chama É um telescópio Que é usado Que é usado Para monitorização Portanto este É um Telescópio Para observação De aves Ou de mamíferos Ou de paisagem A Diana vai fazer Uma demonstração Como é que isso funciona Possivelmente É a última vez Que esse telescópio Vai ter contacto humano E sabes uma coisa É que imagina Tu consegues ver Os cavalinhos de perto E depois queres Registrar o que estás A ver numa fotografia E dá Dá para colares aqui O telemóvel E conseguiste fotografar É um telescópio É o tipo de equipamento Que se pode combinar Entre birdwatching E bird shooting Ou seja Está-se a observar Com um telescópio E depois com Uma aplicação Que permite segurar O telemóvel E a câmera do telemóvel Tira uma fotografia Do que se está a ver Através do telescópio E portanto é muito fácil Para ter boas observações E boas fotografias De natureza É uma qualidade Leica Como se imagina Este é um telescópio Não é só para ver estrelas Não Este é um telescópio Ótico Terrestre Da Leica Sports Ótico Que tem patrocinado Esta Esta viagem Com telescópios E E binóculos E que são Desenhados No fundo São já Feitos Mesmo para este tipo De atividades E permitem muito facilmente Qualquer utilizador Ter Observações Fantásticas De fauna E de passarada Imagina Alvin Nós hoje fomos andar de caiaque Ali no rio Coa E nós estamos aqui No topo Em Castelo de Mendo Para quem está Nas nossas redes sociais Verem a dimensão Desta vista E o Pedro Conseguiu Através deste telescópio Mostrar-nos Os nossos Colegas Que estavam lá embaixo No rio No caiaque Sim Estamos a vê-los Eu posso tentar montar Isto é um telescópio Que pode ser muito bem montado Nas cidades Para apanhar a vizinhança Por exemplo É Mas acho que é ilegal Essa Ilegal Sim Ah pois é Espiar Não pode ser Não pode ser Mas olha Eu sempre quis Pegar um romance Da minha janela Para muitas Muitas pessoas na rua E com um binóculo E tentar adivinhar O que as pessoas estão a dizer E assim Descrediam um livro Mas já percebi que é ilegal Por isso Ilegal 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 Ouvintes da Provaral Atenção Temos aqui Três ouvintes Que querem participar Com três mensagens Este é o primeiro É o Diogo Mateus O Diogo Mateus Envia um vídeo Esperem lá Que eu não sei Se é só um vídeo Se calhar é É um digiscoping É o que ele está a fazer Ou com um telescópio Ou com uns binóculos Ah ok Ouvintes da Provaral Que estão a ouvir Esta emissão Através da rádio Não estão a perceber nada Mas deixem-me de escrever-vos Basicamente o Diogo Mateus Enviou um vídeo Cujo a imagem É justamente Uma visão noturna Do seu telescópio terrestre Em busca Possivelmente De algumas espécies Na natureza Não sei À partida Será isso Ele não disse mais nada Já agora Eu acho que Não Eu acho que ele disse Ele disse qualquer coisa Não Não disse Não disse não Deixem-me colocar um outro vídeo Este Este já terá voz É um vídeo Que nos chega De um outro ouvinte Da Provaral Que é o Jorge Costa Boa Alvião Adiano Há convidados E pá Foi-vos no Birdwatching Porque de facto É uma das melhores atividades Para quem não conhece E quem se quer reconciliar Ao fim ao cabo da natureza É das melhores maneiras De conhecer o nosso entorno E Alvião Sugestão para ti Se queres mesmo saber O que é um Papa Ficos Eu na semana passada Tive a sorte de ver um Um índice em pássaro E pá Participo de uma atividade dessas Um abraço Pois é, pois é Gosto muito da natureza também Deixa-me colocar aqui Outro Outro Ouvinte A Marlene das Flores Claro Aí vem ela A Marlene das Flores E esta é a Miosótis Marítima É uma espécie endémica dos Açores Uma espécie da Orla Costeira E relativamente rara Normalmente é selvagem E não é muito vista Assim em jardins públicos Os serviços de ambiente Conseguiram que esta Se mantivesse viva Num jardim público Este jardim tem também Outras espécies endémicas Muito interessantes Tem aqui os cubos Porque eu já falei deles É a espécie que deu O nome à ilha E tem aqui A Azurina Vidal Também nesta florida Que é o único género Endémico dos Açores Beijinhos Aí está a Marlene das Flores Não podia deixar de intervir Um outro ouvinte Que é Parece-me A Maria Dulce A Maria Dulce Quer também entrar Este programa está a ser um sucesso Olá para o rural Alvinho Tiana E Pedro Convidado Do Val do Coa Eu sou Dulce Ferreira Que já tenho ligada Para aí muitas vezes Eu sou Pedro Eu sou dessa zona É pertinho De uma aldeia Que se chama Coriscada Não sei se conheces Mas eu sou dessa aldeia E eu tenho um projeto Para alguns dos terrenos Que eu possuo lá Gostaria muito De falar contigo Para ver O que é que O que é que eu posso desenvolver De acordo com as necessidades locais Se me quiseres dar o feedback O meu número Está aqui Mas Eu depois Não sei como é que te vou dar Mas Porque assim Nós damos Nós podemos dar Se for para o ar O meu número fica É muito divulgado Mas eu vou pesquisar Val do Coa E Pedro Está bem? Beijinhos Fiquem bem Nós vamos dar Obrigado Mariluz Nós vamos dar o teu contacto Ao Pedro Claro Conheces o sítio Onde Sim conheço Perfeitamente Onde é que é a Coriscada Ok Sim Diana Vou aproveitar Para perguntar ao Pedro Para quem quiser vir visitar Aqui Val do Coa E conhecer a Rewilding E não tiver sítio Para ficar Vocês têm uma rede de parceiros Não é? Era a rede Com a Selvagem Que estávamos a falar há bocado É uma rede de parceiros Tanto para acomodação Com guias Há bocado estava o Jorge A falar Em fazer birdwatching Há muitos guias aqui Que fazem Diferentes tours De birdwatching Na zona E é fácil A entrar em contacto Com eles Nós no site Temos todos os contactos Dessas empreendimentos Dessas empresas E damos o apoio Que for necessário Para prepararem melhor A visita E conhecerem melhor Este território Nós estamos Eu estou a ficar Na casa cisterna E aconselho A quem gosta De belas paisagens É inacreditável Mesmo Casa cisterna É isso? Casa cisterna Passamos aqui a publicidade Olha Diana Sempre que falas Em direção ao Pedro A tua voz melhora imenso Portanto sempre que falares Ou virar-me assim Ou virar-me assim para o Pedro Eu acho que o Igor Deve estar no fundo De certeza absoluta Melhora muito Bom, de qualquer modo Ouvindo-se da Provaral Deixem-me dizer-vos Que esta emissão Está a ser a meia Já o perceberam Desde o Grande Vale do Coa A propósito deste Projeto de Rio Alden Importa aqui Fazer uma pergunta É De que forma vocês ajudam As populações da região Onde atuam, Pedro? Então De várias maneiras Como é óbvio Isto é um trabalho De muitas camadas E não há uma resposta Única e óbvia e simples Tem que ser Uma abordagem Sistémica E integrada Para além daquilo Que nós já falámos De apoiar o desenvolvimento Da parte socioeconómica Através da rede Com a Salvagem Fazemos também trabalho Junto das comunidades Nomeadamente Na sua maneira De lidarem com Alguns fatores Ou espécies Mais problemáticas Com que têm que lidar Neste território A Diana Estava a falar do lobo O lobo está presente No Vale do Coa Sempre esteve A população De lobo ibérico A sul do Douro Do lado português Vai desde Serra da Arada Freita Monte Muro Pela Raia A Beirã E depois Para o lado espanhol E estas pessoas Que criam gado E têm Os seus banhos Neste território E têm que lidar Com essa Realidade E por isso É preciso apoiá-los Na maneira De haver Condições Para a coexistência Nomeadamente Em promover Boas práticas De proteção Dos ruanhos Seja através Da introdução E do acompanhamento Que nós fazemos De cães de guarda Que são cães Que são integrados Dentro das manadas Que se familiarizam Com a manada E estão sempre presentes Com a manada Para servirem De alerta E de defesa Perante o predador Que é o lobo E também Damos Vedações E apoiamos Na instalação De vedações Que Se forem Bem instaladas E apropriadas São impermeáveis Em boa medida Ou quase A 100% Ataques E isso É uma maneira Que nós Intervimos Num Num Aspecto Que é determinante Na maneira Como as pessoas Têm as suas relações Ou vêm as suas relações Com a natureza De modo a melhorar Essa coexistência Para além disso Todo Sim Diz Não, desculpa Conclui Não, para além disso Claro que gostamos Também de fazer A comunicação De divulgar Este território O seu património Dar a conhecer Para que mais pessoas Possam visitar E que as pessoas Sintam que há Uma riqueza Neste território À sua volta E com isso Se identifiquem E possam Sentir-se orgulhosos De cá viver Por isso mesmo É um património Riquíssimo E vale a pena Ser valorizado Pelos que cá vivem E que seja conhecido Por todos Em seu redor Atenção Que esta pergunta Que eu te fiz Era uma pergunta Que nos foi enviada Pelo Filipe Caetano Eu apenas E só a reproduzi Mas eu quero te fazer Uma pergunta Que é esta O que é que Temos que fazer Se encontrarmos Um lobo Por exemplo Um veado Provavelmente Provavelmente Ambas as espécies Vão fugir Mais rapidamente Do ser humano Do que Propriamente O contrário Uma coisa Que se pode fazer É nada Não intervir E portanto Deixar o animal Prosseguir em paz Apreciar aquele momento Vai ser um momento Único Com certeza E se quiserem Contribuir Para a ciência cidadã Reportar Em diversas Plataformas Porto Da biodiversidade Esse acontecimento Toda a informação É útil E bem-vinda Apoia Tanto a investigação Como a conservação Dessas espécies E portanto Apreciem A maior parte Das vezes Nada virá Acontecer E podem Partilhar Esse conhecimento Com muito mais gente Olha O Ramiro Está aqui a dizer No nosso chato Que sobretudo Que é este Pedro Deixa-me só aproveitar Alvinho Que o Pedro Falou em contribuir Porque eu estava A partilhar Estou a partilhar Stories no meu Instagram Podem seguir E eu sou a Niana Duarte E ver as stories E recebo uma mensagem Na lista da CNN Que me disse Esse projeto É o futuro E eu assim Mas conheces Ele assim Não só conheço Como dou o dinheiro Todos os meses E eu então Perguntei ao Pedro Se era possível Alguém do Arvinhar E pelos vistos Aqui pode haver Patronos Para adicionar No fundo A vida selvagem Não é? Ah é? Como é que isso funciona Pedro? Funciona através Do Patreon É uma plataforma Bastante conhecida Nós temos uma Página no Patreon E temos já 47 Patreons Um dos quais O Vasco da CNN E que contribuem De uma forma Simbólica Continuada Mas que ajuda Claro Em conseguir Financiar Muitas das ações Que levamos No terreno Para todas as necessidades Sim Estamos a falar Do Vasco Da CNN A sério Não é da CNN Portugal Tens lá CNN Estás a dizer Estás a dizer que a CNN Portugal Não é uma CNN A sério Diana Não Não é CNN Pagam para usar A marca Não é? Ah sim Adoro Adoro Essa língua Viprina Bom Já agora Porque falamos Em língua Viprina João Duarte Ele envia Aqui uma 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 Que é Qual a posição Do Pedro Sobre Rio Alding De abelhas Acha razoável Haver um negócio Paralelo à apicultura Licenciada Vendendo workshops De construção De cortiças E disseminando a ideia De que nesses Ditos cortiços As abelhas Não adoecem É o que perguntou João Queres Responder Eu posso Responder Mas não estou Completamente Dentro dessa Questão De Rio Alding De abelhas Honestamente Nem me faz assim Tanto sentido Ou seja A apis melifera Que é a abelha Que faz o mel E que está domesticada E que as pessoas usam Nas colmeias E nos cortiços Que era a forma Tradicional De fazer A produção de mel É uma abelha Nativa da Europa Do continente Euro-asiático E ela existe E continua a existir Selvagem Nestes Nestes Habitados Além dessa espécie Existe uma diversidade Imensa De outras abelhas E de outros polinizadores Que também existem Nestes habitats É bastante importante Que haja coexistência Entre a produção De mel Domesticada E gerida Pelos apicultores E também As abelhas Selvagens E os outros Polinizadores Rio Alding Das abelhas Eu não consigo Definir exatamente O que é que é Mas este seria O meu conselho Olha Deixem-me colocar aqui A ouvintes Que querem entrar Neste programa Esta mensagem Chega-nos da Cátia Olá O único Capafígicos Que eu conheço É mesmo O vinho tinto Adeus Também há branco Também há branco É verdade Já agora A Cátia Aqui a entrar O outro ouvinte É o Rui Que diz isto? Olá Um abraço a todos É um programa Fantástico O Valdeco É um sítio Lindo Eu também vivo Num sítio fantástico Que é Vivo mesmo Junto ao Pinhal Leiria E este é um Foi um Um presente Que tive nos últimos dias De um sítio também Que apesar dos incêndios Tem uma fauna E uma flora Incrível Que também merece Ser preservada Um abraço a todos Até a próxima Também nos explicaram No primeiro dia Que serve para isso Não é? Que havia incêndios Aqui há 3 em 3 anos Que era assim Uma zona não é? Sim O que tínhamos falado Aqui durante esta visita É que uma das ameaças Que é muito prevalente E tal como foi Na opinião de Leiria É a frequência Dos incêndios Ou seja Este território Tem sido fustigado Por incêndios Demasiado frequentemente O fogo em si É um fenómeno Natural O que não é natural É a frequência Com que ele acontece Porque os ecossistemas Que têm capacidade De responder Ao fenómeno fogo Fazem no seu ritmo E esse ritmo Demora o tempo Necessário Para serem capazes De recuperar O que acontece É que a frequência É de tal ordem Alta Que cada vez Que há uma recuperação Pós incêndio O incêndio seguinte Ainda não tem a capacidade De suster esse impacto E portanto Aquela frequência Foi uma frequência Que nós calculámos Para um ponto específico Do Val do Coa Onde nós começámos Agora um projeto Com uma propriedade Que é o Hermo das Águias E nos últimos Dezoito anos Analisámos o histórico De fogo E havia uma média De um fogo A cada 2.7 anos O que é uma frequência Altíssima Para um fenómeno natural Que teria uma média Desse tipo Mas a cada século 2.7 eventos de fogo Por século Parece uma frequência Razoavelmente natural 2.7 fogos A cada 10 anos É incomportável E é impossível Qualquer ecossistema Recuperar A partir disso Olha, mas vamos deixar Os assuntos tristes De falar Dos assuntos felizes Que é Quem gosta De andar de bicicleta Este é o sítio Alvinho Onde é 100 quilômetros De bicicleta hoje Com 32 graus 32 graus 7 quilômetros Eu espero ter perdido Pelo menos um quilo Mas já me disseram Que não Já disseram que não Como é que sabes isso Não sabes Que já perdeste O Nuno Henrique Luz Diz que não Não, não Diana Só perdeste meia muço Bem Eu espero ter sido Pelo menos duas muços Que eu tenha perdido Deixa-me só dizer Que o Nuno Henrique Luz É alguém que eu Já conheço Há muito, muito tempo E ele teve uma Ele teve uma transformação Inacreditável Eu o conheci-o Enquanto diretor Do jornal Metro E depois Passado algum tempo Eu o vi E ele tinha Emagrecido loucamente Tinha começado A fazer desporto Tinha mudado Toda a sua vida E começou A fazer aquelas Maratonas Aquelas corridas Que nunca mais acabam Eu não sei se ele está aí Eu não sei se ele pode Vamos chamá-lo Espera aí Ele que se ponha do lado Do Pedro Ele está aqui entre O Nuno O Nuno tem que estar aqui Ao lado do Pedro Nuno estás bom Estava aqui a contar a tua história Mas nada melhor Do que se és tu Nuno Estava a dizer que te tinha conhecido E depois tinhas assim Operado uma Uma transformação na tua vida Perdeste imenso peso Começaste a correr Feito louco Hoje em dia andas de bicicleta Tu mudaste a tua vida toda O que é que aconteceu? Olha Aconteceu que eu cheguei A uma Cheguei a uma altura Cheguei a uma altura Em que achei que precisava De como tu dizes Mudar a vida Eu como 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 não tinha dinheiro Para comprar um Porsche Comecei a andar de bicicleta Comprei uma bicicleta Que era a solução mais Mais barata Deixei de fumar E perdi peso Não por questões de saúde Mas por questões de ego Já expliquei várias vezes Fui dar uma Primeira volta Com uns amigos Na bicicleta Fiquei para trás Na primeira subida E por questões de De amor Para a prioridade Percebi que tinha Deixado de fumar E perder peso E portanto Quem quiser Deixado de fumar E perder peso Aconselho a recorrer ao ego Porque os apelos de saúde Nem sempre funcionam E pronto E olha Como estava a dizer Diana Muito bem Isto aqui é um paraíso Para andar de bicicleta Olha Também estava a dizer Estavam há bocado A falar na vista Aproveito para dizer Que temos aqui vista Para o próximo campeonato E parece É E parece ser uma vista Simpática Deixa cá ver Deixa cá ver Bem É uma vista incrível Esta Bem Ouvintes Estão para ver algo Que estão a ouvir Esta emissão na rádio Tudo isto pode ser visto Mais logo Se quiserem Nas nossas redes sociais Facebook Youtube Instagram Podem ver Aquilo que eles estão A mostrar Neste momento O que é que há Para fazer No grande vale do Coa Na tua perspetiva De jornalista Nuno Andar de bicicleta Já percebemos Cayaque Mais Birdwatching Tudo isso Tu para quem goste De natureza De desporto de natureza E de simplesmente Passear E de estar Como dizia a Diana Num ambiente Totalmente diferente Daquilo que é O ambiente urbano Que na maior parte Nós estamos habituados Isto é um paraíso Isto é como se fosse Uma Isto é como se fosse Um Um parque De diversões Em escala gigante Para Adultos E Que gostam De 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 natureza De vida De aventura Isto é uma coisa Justamente fantástica E Digo-te mais É um sítio Que eu tenho Que eu sei Que a maior parte Dos estugueses Não conhecem E que vale mesmo A pena conhecer Toda esta zona É uma coisa Mesmo De De fazer cair Os queixos É absolutamente Fantástica Eu estou a gostar Muitas imagens Olha Eu vou dizer Isto é Olha Há aqui a grande Rota do Zezer Há a grande Rota do Boa Há aqui a grande Grande Rota Rota das Aldeias Históricas Ao Parque Arqueológico Do Coa Olha Tens aqui uma coisa Que é As Aldeias Históricas Que aliás Pode fazer Dicicleta É onde nós estamos Hoje Onde nós estamos Estamos numa Das Aldeias Históricas Tem 15 habitantes Eu posso dizer Que já tentei Vir para cá Viver uns meses E não consegui Porque é difícil Não consegui alugar Aqui um espaço É difícil É Tem muita procura E pouca disponibilidade De alojamento E as Aldeias Históricas Inclusivamente São um sítio ótimo Para quem está Agora Para Nómadas digitais Portanto Têm todo excelente Serviço de internet O que é Muitos sítios Do interior É uma realidade Nós estamos aqui Então Estávamos a comentar Nós estamos aqui Num escritório Com vista Não só Uma vista Fantástica Como uma vista Para a história Uma vista Para a história Da região Uma vista Para a história Do Portugal Uma vista Para a história Do planeta Também Como dizia o Pedro Isto é Provavelmente É o escritório Com a melhor vista Do mundo É uma coisa Absolutamente fabulosa Portanto Eu gostava De ser um nómada digital E estar aqui Com a bicicleta Fora de campo Sempre E se dúvidas houvesse Que se consegue Por exemplo Fazer um directo Como este Através da internet Com os vossos computadores Não estão a carregar Às árvores Não é verdade E a verdade É que estamos a conseguir Sim, sim Nem sei como Mas estamos a conseguir Estamos a conseguir Olha Deixa-me só dizer Que amanhã O nosso convidado Vive Numa grande urbe Na verdade Vive No Porto Mas o seu coração Tem sotaque Tiago Nacarato Está de peito aberto Cada pedra Nunca me morre Depois do disco de estreia E de uma digressão Pelo Brasil Está a aterrar De novo em Portugal Deusa de todas as Deusas 20 de Maio No Capitólio 27 no Art Club E esta quinta-feira Na Provoral Deusa Tiago Nacarato Ao vivo Na Antena 3 Aí está Tiago Nacarato Será que ele tem Uma boa relação Com a natureza? É isso que lhe vamos Perguntar amanhã Possivelmente Enquanto vocês vão Continuar aí Entretanto A Diana Duarte Desapareceu do programa A Diana Duarte Está a observar Pássaros com o telescópio Neste momento A Diana Passou uma pasta Vendo para eu Fechar contigo Boa Olha Nuno Como é que vão funcionar Estes dias Para as pessoas Que nos estão a ouvir Possivelmente Algumas delas Devem estar Com vontade De vos visitarem De vos encontrarem Até Como é que Como é que Isso pode acontecer Até porque Eu sei que vai haver Uma espécie de Duas semanas Esta é uma Primeira semana intensa Que vocês estão aí Com os jornalistas E depois mais à frente Eu diria que é Dentro de duas semanas Tudo vai acontecer outra vez 24 a 27 Olha Como o Pedro Estava a falar no início O que se está aqui A fazer neste momento É no fundo Avelar publicamente O grande projeto E a grande visão Para o corredor do COA Para este Grande vale E este grande corredor natural Que a Rio Allen Está precisamente À procura de restaurar E de De devolver O esplendor Que esteve Desde sempre E até Há umas décadas Há um século E ainda tinha Uma grande parte Este esplendor Portanto Isto é No fundo Esta atividade É para revelar A grande visão Sobre o valor do COA Que o Pedro E a equipa dele Construíram E estão a tentar Estão a começar A implementar Portanto isto é o início De um longo processo Que vai durar Está aqui Para os próximos anos E que está a crescer E que está a evoluir Muito rapidamente Porque tem havido De facto Pessoas com capacidade E com visão Também Para se associarem A este projeto Agora para os próximos dias Portanto nós vamos estar Com um grupo Mais Mais Restrito Precisamente A revelar A quem pode Depois propagar Essa informação Para o público Em geral Qual é a visão Para o grande As comunidades Como o Pedro Estava a dizer Muito bem Isto é Parte do trabalho Do Pedro É de ser diplomata É de ser uma pessoa Que tem de ter As comunidades Do seu lado Isto não é chegar aqui E dizer Nós temos uma maneira Mais inteligente De fazer as coisas O que vocês fazem Não serve E não presta O que têm feito Ao longo do tempo É precisamente Trabalhar com as pessoas E persuadi-los E trazê-los Para este lado Porque Por exemplo Quando estamos Com o alvo do Carapito E nos cavalos Como penso que sabes Só há 200 Em todo o mundo Aquilo é um sítio Que a Rio Ellen Está a fazer de modo É devolvê-lo De certa maneira Restaurado à comunidade Portanto aquilo é possível Para toda a gente As pessoas não podem Entrar de carro Nem de mota Mas podem ir para lá Podem estar juntos Os cavalos selvagens Podem estar lá A visitar Podem estar lá A fazer o piquenique Isto não é uma coisa Para fazer uma espécie De museu da natureza Isto é uma coisa viva É para revolver à natureza O esplendor Que a natureza sempre teve É o esplendor Que é possível ter Quando se dá o espaço E o tempo Para que os processos Naturais Recuperem A natureza consegue Recuperar muito facilmente Então é preciso encontrar Essas condições Para que se possa fazer E esse é o espírito Desta visão Para o grande Val do Coa É promover A capacidade Da recuperação Que os ecossistemas Têm própria em si Em perfeita Coexistência e sintonia Com as pessoas Que cá vivem E que disto Tenho orgulho Que assim aconteça E acho muito bem Já agora Deixa-me só dizer Que recebemos aqui Esta mensagem Olá para o Varal Como irmã do Pedro Sou suspeita por dizer Que ele é incrível E o projeto Incrível é Mas a verdadeira Tracker da família Sou eu Catarina Prata Envia esta mensagem Para o programa É bem verdade É bem verdade Ela é muito mais Capaz de fazer Grandes travessias De grandes paisagens Do que eu E uma grande amante Da natureza também O que é que ela faz? Ela é jurista Ela trabalha Em questões legais Mas trabalha Em questões legais E mais além Um projeto muito ambicioso A nível global Bem, mas que família Olha, já agora A Ana Alves também Quer entrar no programa E deixa esta mensagem Olá Tenho ficado Contente Por perceber Que tem havido Um esforço Por manter Alguma da vegetação Natural Do nosso país Tenho visto Umas placas A indicar Que determinadas Partes Da vegetação Não foram Cortadas Propositadamente Para atrair Os polinizadores Só que nesses Mesmos sítios Dias depois Percebe-se Que houve Mão humana Onde está A coerência? Quer-se responder Pedro? Eu acho que Não sei Não sei exatamente Quais são essas placas Ou esses sítios Mas eu tenho visto Em alguns sítios Especialmente dentro das cidades Uma nova abordagem De fazer jardinagem No fundo Que é permitir Que as Ervas Que eram consideradas Daninhas Possam crescer Florir E por isso Dar o contributo Para os polinizadores Isso só em si Já é benéfico É um bom Contributo Para a biodiversidade Dentro dos espaços urbanos E também Desmistifica Um bocado Aquela ideia Humana Ou das sociedades Contemporâneas Que é necessário Gerir tudo E que é preciso Criar todas as condições Para que a natureza Exista Ou perspere Quando a natureza Por si só É capaz de o fazer Sempre foi capaz De o fazer E no futuro Se tiver A possibilidade De fará-lo de novo E portanto Eu não sei exatamente Qual é que é Uma humana Que ela se refere Mas eu acho Que é um princípio Essa mudança Na atitude Da jardinagem urbana Que no fundo Beneficia Uma boa parte Da biodiversidade E presente Já agora Deixem-me colocar Uma última mensagem Calculo Que nos chega Por parte Da Susana Martins Olá Prova Oral O meu nome é Susana Martins E estou a adorar O vosso programa Mais uma vez Achou isso todos os dias Mas hoje Qual é o espanto Que é aqui mesmo 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 Onde eu vivo Há cerca de um ano Sim Porque eu vim viver Para cá Consegui Era de Coimbra E vim viver Aqui para a zona Do Sabogal Tenho cá a casa Descendência Dos meus avós E dos meus pais E sim Isto é o paraíso É E de repente Ficamos todos a sonhar Nós que vivemos Nas cidades Será que conseguiríamos De repente Trocarmos as cidades Por um sítio Como o Grande Val do Coa E ficarmos aí A viver Se calhar sim Não é E cada vez vai sendo Mais possível Há pouco estavas a falar Dos nómadas digitais Cada vez escolheram De estivos Deixem-me só dizer Que recebemos Recebemos aqui uma foto Aconteceu o quadro da pandemia Aconteceu muito Deixem-me só Ouvindo-se a provar Deixem-me só dizer Que estamos Neste momento A colocar uma foto Que nos é enviada Por Rui Pentendinha Dizendo que este É o seu novo amigo Cá está Querem Isto só para as pessoas Que estão a ver As nossas redes sociais Poderão perceber Quem é o novo amigo De Rui Pentendinha O Gandhi dos Animais Que está Está louco Está louco No grande vale Do core Mas estávamos a dizer A propósito dos nómadas digitais E das pessoas Que cada vez mais Saem das grandes Cidades E que escolhem Sítios Com mais natureza Para viverem Isso é claramente Uma tendência Que a pandemia Veio reforçar Ou não Aqui Aqui Eu observei Isso em primeira mão Aqui Neste Território Que durante A pandemia Muitas pessoas Que viviam Longe Nas urbes E que estavam Ocupadas Com as suas vidas Lá Mas que mantinham Uma certa ligação Familiar Ou afetiva Descobriram Esta oportunidade Que também foi a desculpa Para dar esse passo E voltar para cá E muitos deles Acabaram por se envolver De tal maneira Nas suas comunidades Que agora Têm Têm Papéis de relevância Há uma pessoa Que veio para cá Porque A sua Que eu conheci E que a sua mulher É que era Tinha família Aqui na zona E passaram cá A pandemia toda A trabalhar remotamente Por brincadeira Candidatou-se à Junta E agora é o Presidente E já tem compromisso Para os próximos Quatro anos E está Está mesmo Dedicado Aqui ao território E isso Foi a desculpa Que faltava Ora Nós Não temos a desculpa Para prosseguir Aqui com este programa Dizer a todos Aqueles que nos estão a ouvir Que estivemos aqui À conversa com o Nuno Henrique Luz Mas sobretudo com o Pedro Prata E com a Diana Duarte Que entretanto Foi ver pássaros Durante o programa Mas dizer sobretudo Àqueles que querem Conhecer melhor O Grande Vale do Coa Pois bem Que percebam Agora que percebam Um bocadinho mais Do que é que é o Rio Alden Que podem e devem Ir ter com Com estes dois E com todo um grupo Que está com eles Ou agora Porque vocês estão aí Durante Durante os próximos dias Ou também Daqui a duas semanas Não é? Em que dias? Em que dias, Nuno? Vai ser entre os dias 24 e 27 As pessoas podem Consultar o vosso site Onde vocês têm Mais informação Queres dizer o endereço? Sim É muito simples É www.reewilding-portugal.com Esse é o site da organização Lá encontram Informação sobre a rede Com a Selvagem E todos os contactos Para os operadores E é uma maneira simples De entrar em contacto E está também Importante Está também nas redes sociais Está também nas redes sociais Uma série de conteúdos Também mais atualizados E mais do dia-a-dia Para as pessoas Que nos estão a ouvir É possível que seja Um ótimo programa Para toda a família Podem ver pássaros Podem andar de caiaque Podem mergulhar Autenticamente na natureza Podem ver cavalinhos Enfim Podem também participar E envolver-se Nos projetos da Rio Wilding Vão até ao site Procurem Rio Wilding Portugal Podem também ajudar Através do Do Patreon Do Patreon Exatamente Não começava a fugir Podem com pequenas contribuições Podem ir de 13 a 20 euros Enfim Há muita forma de ajudar E parabéns Pelo extraordinário trabalho Que têm feito Amanhã Estamos de volta Não com esta natureza Do Grande Vale do Coa Mas com o Tiago Nacarato À nossa frente É diferente Vai ser diferente Obrigatoriamente Adeus Diana Nem adeus Beijinhos malta E venham com o Coa Estou à vossa espera Também há ouvintes Fora com a tristeza E a hora da alegria Por isso pega no telefone Liga a telefonia Liga para a Diana Fala com o Alvin Ela é tão bacana Ela é assim assim É sempre a mesma hora Para todo Portugal Por isso liga sem demora E ouve a prova E aí Obrigado.